Olá, incríveis! Sejam bom, vocês, meus amores! Espero que vocês tenham gostado comigo e estão doidos! A gente vai ver um vídeo sobre vocês, que é como ter o relógio da gente, que são as cores uma aqui e outra aqui. E, gente, tem três, eu ainda tenho essa daqui, eu tô calentando. Então, gente, você, então, se você é novo no canal, já vai deixar o seu like. Se você é novo inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então, vamos pro vídeo! Gente, primeiro a gente aperta aqui, aí você aperta aqui, digite. Aí você aperta aqui, olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente. Aperta lá. Aí você aperta. Não parece assim, você vai colocar a cor, olha. Que cor eu coloco? Vou colocar um rosto. Aperta aqui. E sai. Aí, agora você vai aqui, que você faz os dois minutos, tudo bem? Então, gente, você aperta e faz os dois minutos. Vamos tentar. Aqui, gente. Vamos escolher uma corzinha. Que tal... Branco. Fica um branquinho, né, gente? Super. Ah. Vamos aqui, então. Vamos apertar aqui no calendário, que vai ser na corzinha, sabe? Colocar... Esse azulzinho. Ah, não. Vou trocar, gente. Desculpa, só vou colocar esse aqui, ó. Então, vamos... Gente, eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá, como é que ficou, né? Vamos ver. Olha, gente. Que maravilhoso que ficou isso. Olha. Gente, eu amei. Olha, gente. Super fofinho. Super lindo, gente. Eu coloquei com... Me... Tudo, gente. Gente, vocês viram que eu tô com um pincel. Gente, olha. Que lindo. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de dar o like, escrever no canal e deixe seu comentário. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. E antes de encerrar este vídeo, gente, esquece de dar o like. E, gente, vai lá no canal da minha irmã, que é rico de bebeca. Vai lá. Se inscreve no canal, gente. Que tal a gente bater a meta de 330 ainda hoje? E fica bem legal. Gente, vou explicar pra vocês. Pra vocês terem aqui do wallpaper, você tem que abaixar um wallpaper. Tipo, esses três aqui. Eu tenho isso ao final. Mas você pode abaixar e curtir muito. Tudo bem, gente? Olha, gente, abaixa isso aqui. Tô só ao final. E aí você já vai apertar o meu pé e já vai pedir isso. Então, foi isso. Tchau. Até os próximos conteúdos.